Em 13 anos, Mano Menezes trocou Caio Júnior, Luiz Fernando, Aliomar, Pedrinho, Laércio e Toninho Paraná por Robinho, Paulo Henrique Ganso, Daniel Alves, Lucas, Alexandre Pato e outros que já foram ou serão chamados até 2014. A carreira de técnico começou nas categorias de base, fez estágios com Parreira e Paulo Altuori, mas foi em Venâncio Aires que as primeiras orientações foram passadas de verdade à beira do gramado. Me convidaram eu para trabalhar no profissional, daí a gente convidou ele, a gente achava que era a hora dele. Forte amizade que gerou liberdade também na área profissional. Essas três vezes aí a gente conversou e até brinca comigo quando a gente se encontra. Aí diretor, primeira coisa que ele me diz, aí diretor que me demitiu três vezes, sabe? A gente sabe que no fundo, no fundo ele ficou um pouquinho chateado, sabe? Entre uma passagem e outra, trabalhou no Brasil de Pelotas e Irati, até surgir o convite para treinar o 15 de novembro de Campo Bom. O Guarani lançou ele e o 15 projetou ele nacionalmente. Na Copa do Brasil, surpreendeu a todos e foi eliminado apenas na semifinal contra o Santo André, que conquistou o título. Se tivéssemos passado pelo Santo André, eu tenho certeza que o 15 de novembro teria sido campeão da Copa do Brasil. Porque o Flamengo, nós torcíamos até que seja o Flamengo, que seja o Flamengo. Porque o Flamengo não estava com um bom time naquele ano. Tanto que o Santo André foi o campeão da Copa do Brasil lá. Claro que naquele ano de 2004, o 15 conseguiu uma façanha que acho que em 200 milhões de anos não irá conseguir mais. Porque ele que foi atrás dos jogadores e montou um time que, teoricamente, é um time que jogava seis meses, né? A equipe de Campo Bom não trabalhava durante toda a temporada. Por isso, foi para o Caxias com o compromisso de voltar. Até dinheiro havia recebido e o devolveu, porque o telefone tocou. Eu vim aqui para te contratar. E as únicas palavras, me lembro como se fosse hoje, as palavras do mano. Era essa a oportunidade que eu estava esperando. Me preparei para esse dia. O grande objetivo de 2005 era voltar à elite. O Grêmio foi a única equipe que foi para o quadro angular final sem derrotas. Sem derrotas. E foi jogar aquele jogo heróico da Batalha dos Afetos, onde teve quatro jogadores expulsos. Teve dois pêlos, um jogo histórico que nos levou e tirou o Grêmio desse inferno da Série B. Deixou o Olímpico após quase 200 jogos. As portas ficaram abertas. E esse torcedor é apaixonado pelo treinador Mano Menezes. No Corinthians, a missão se repetiu. E o objetivo foi novamente alcançado. Com ele no banco de reservas, a Série B ficou no passado. Paulista e Copa do Brasil no presente. Que poucas pessoas que cumpriu tudo aquilo que comprometeu comigo pessoalmente. Mas eu tenho só a agradecer ele por tudo que ele fez por mim. Por tudo que ele fez principalmente pelo Corinthians. Mano Menezes convenceu muita gente para chegar onde chegou. Levou consigo milhões de apaixonados. E eles crescerão. Ele será vigiado de perto por um país com quem viverá um caso de amor. Que poderá durar quatro anos ou a vida inteira. Como aconteceu com os que participaram dos cinco títulos mundiais.